Capítulo trinta e cinco O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará, a glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. —Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados do coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva como canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a cião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. E alegria e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e 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 a tristeza. E aí E aí